Atos, capítulo 9, verso 10, quantos acharam? Digo amém! Aleluia, leíamos a palavra de Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ele disse o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Aleluia, leia verso 15 agora comigo. Diz-lhe, porém, o Senhor, vai perfilhar-se para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrei o quanto deve parecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e encontrou-lhe as mãos, disse, Irmão, salvo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho pronto e me resminhou-a para que o que eu resolvi era, e seja cheio do Espírito Santo. E logo me caindo nos ossos, como de uma estrada, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Aleluia, recha o quadro e me amostrará. Ao menos o Espírito que desceu, sobre a filha de Paulo, e o batizou-a. Ele está aqui nessa noite, segura a mão do teu irmão e que está no teu lado. Você saiu do teu lado nesse ponto. Aleluia, com a profissão, de que você saia desse lugar. Aleluia, com a porção voltada. Meus filhos são de Deus. Aleluia, Deus, meus Deus. E vamos. Aleluia, eterno e vai. Aleluia, essa que é a tua palavra. Senhor, beleza, exerce a tua igreja. Amém, Senhor, este homem, essa mulher te mostrou. Aleluia, Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, fazia o meu coração subia até a ti, Senhor. Para derrubar protestantes, para derrubar religiões. Infermidades, Senhor, que estejam cometendo essa vida. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 Olhou pra ti o teu marido, a tua esposa Seja lá quem te convidou, diz meu lindo Minha flor, meu jasminha, minha querida Rojo de Deus, vamos ao mundo Quem sabe você tinha pensado, ai eu até não vou Tenho tanta tarefa, tenho louça de domingo pra lavar Mas só por aquele convite você mudou de ideia Então você foi lá se arrumando O convite foi tão estratégico Que você foi lá, meu aleluia, arrumando o jeito de vir Você disse, eita, o meu marido nunca me convidou desse jeito Pois agora eu vou colocar a melhor roupa E vou pra esse culto Aleluia, outora Então você veio com entusiasmo Amor, aleluia, Paulo O perseguidor anteriormente da igreja de Cristo Agora eu vou ser o chamado O que diz ser batizado Aleluia, por vaso escolhido Aleluia, Jesus Porque quando Deus tem obra Aleluia na vida do homem e da mulher Ele não permite, aleluia Que você outrure alguém da tua família Entira, essa pessoa não tem mais jeito Ah, esse familiar não tem mais jeito Mas não A mulher virtuosa Aleluia, ela enche a boca dela A presença de Deus Ele diz, meu filho Hoje, a sociedade te olha como um prazo perdido Mas tu és, para mim, um vaso escolhido Aleluia, aleluia E agora nós vemos, aleluia, certo momento Aleluia que Ananias, discípulo de Cristo Ele é chamado, ele é convocado pelo próprio Deus E agora Deus, que o vem, aleluia Aleluia, Ananias, discípulo de Sananias Venha a ele na rua chamada de letra Aleluia, que você precisa ir até ele Porque ele está cego Mas quando você for a tuas mãos Sobre a cabeça dele Ele vai passar a tornar a ver Aleluia, Jesus E agora Ananias, assusta Ele diz, Senhor Mas eu vou, Senhor Eu conheço quem é ele E o nome dele é salvo Se ele vem da fama que ele tem Tenho eu, aleluia, conhecimento Que ele é perseguidor dos santos E os eleitos de Cristo Eu vou ter que me dispõe até lá E o Senhor disse, você vai Porque você não é maior do que ele Aleluia, você vai Porque através da tua mão Que eu vou abrir a visão pra quem eu amei Você vai Porque eu o escolhi E agora como Deus disse isso Ele estava trabalhando não somente Sobre a vida de salvo Ele também estava trabalhando Sobre a vida de Adanias Aleluia Adanias agora Era como se tivesse um fardo Sobre as costas Sobre os ombros O fardo do Aleluia O fardo do ego O fardo do egoísmo O fardo, aleluia De tantas coisas ruins E ele tinha que deixar E ele tinha que deixar aquele fardo E engolir e fazer o que o Senhor havia dito Porque no meio do caminho O Senhor ia amassar ele O Senhor ia quebrar ele Sabe por quê? Porque Adanias também era vaso Mesmo de ser um discípulo Aleluia Jesus Oh glória O Senhor nos tem O Senhor nos vê como vasos Na mão do oleiro E por que vasos? Porque todo vaso Ele é moldável Aleluia Deixe o que é moldável aqui Aleluia Deixe o que é moldável aqui Mas quem sabe você me lembra Eu não estou moldável Aleluia A mim ninguém tira mais alma A mim ninguém muda É isso que acabou Aleluia O Senhor está dizendo Vou eu te conhecer Ao caminho de Damasco Na mão toda das fogas É o caminho de Damasco Vou eu te mostrar O que eu vou dar para você Deixe para ser Pelo meu nome Aleluia E agora Aleluia Aquele homem Salmo Aleluia Tinha sido Tomado No meio do caminho Oh Aleluia Quanto em todo o Senhor Quero falar conosco Tenha um plano na nossa vida Aleluia O amor que nós fez Ele não vai permitir que ninguém toque em você A palavra do esposa não toca A palavra do marido não toca A palavra do filho não toca Não muda Ai Jesus Só eles esperam Espera aí Que o meu poder Vai se aperfeiçoar Na tua franqueza Eu vou te contar Para o meu propósito Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar O meu Ai Jesus disse Espera aí que eu vou colocar você na régua Aleluia E então Aleluia Aliás Ouviu a voz de Deus E disse Eu vou te contar O Senhor O Senhor está falando Ananias Estava ajudando Enquanto Ananias Estava dizendo Senhor eu não vou Senhor eu não quero Sabe o que está Estou fazendo Ele está orando Amando 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 as folhas Porque o amor de Deus Os constrange A olhar O valor de uma alma O amor de Deus Os constrange A ver O nosso próximo Superior A nós O amor de Deus Os constrange A deixar Todo ego A deixar Todo juramento E seguir Como propósito Divino Amando Aleluia Sabe o Senhor Quando Ficamos Amém 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 E então Aleluia Jesus Olha o que a Bíblia diz A intimidade Que Salvo Estava tendo Aleluia Com Deus Aleluia E ainda uma visão Salvo Que eu trago Um homem Chamado Ananias E pune Assumir Ele a mão Para que Tornasse Tinha a ver Isso quer dizer Que antes Ananias Chegaram O Senhor Já tinha Mostrado Em visão Que A Aleluia Que aquele discípulo Ia pisar Na casa dele Quem sabe De Deus Aleluia Aleluia Alguém Alguém Chega Na tua casa Tu fica Até Com dúvida Será Que essa Visita Foi De Deus Será Que essa Pessoa Aleluia Vem trazer Deus O Senhor O Senhor O problema O problema Não está Na pessoa Traz Em você Que não Ouro Para Deus Te mostrar A luz A pessoa Chegar Aleluia Porque se tu For Como o Salvo Tu vai Lograr O que veio antes De Ananias Entrar E quando Ananias Entrar O Senhor Me avante Conduzir O que Deves Fazer O que Deves Falar Como Deves Reagir Porque a tua Vida Está sendo Conduzida Por Deus Você é Louvido E você é Louvido Pelo Céu Você é Louvido Por Deus Aleluia E a Lua Boa Aleluia Olha o que Respondeu Ananias Senhor Há muitos Ouvir Acerca Neste Homem Estabelecendo Para Deus Quantos Maros Tem feito Aos teus Santos Em Jerusalém E aqui Tem poder Nos principais Dos sacerdotes Para atender A todos Os que Involvam Teu nome Diz O Senhor Vai Porque Esse é Para mim O vaso Escolhido Para levar O nome Diante Dos Diz E dos Reis E dos Filhos De Israel Amém O O Pai Deus Então Querido O Senhor Tem Sabe Aquela Pessoa Que você Diz E manda Sendo Uma Próbora Em casa Orar Para Aquele Marido Não Quer Jesus Hoje É o culto Das Mulheres De Fé Quem Sabe Você Trazendo Água Meu Marido Está Na Igreja Mas Nem Orar Mais De Madurada Não Ora O Senhor Fazendo Aleluia Sim A Ele Através Da Tua Tividade Com Deus Aleluia Chama Você Aleluia Chama Você Para Minha Brilha Chama Você Para Orar Aleluia E Deus É Da Vizão Para Você Para Você Vão Vem Buscar Para Vocês Coisas Inertáveis E Não É Só Um Protocolo De Religiosidade De Tempo Que Você Está O Caminho Com Cristo É Sobre O Nível Da Tua Intimidade Com Deus E Agora Então Aleluia Imagino Que Estangido Porque Chega Alguém Ali Que Ele Tanto Perseguiu Alguém Do Povo Que Ele Tanto Perseguiu E Agora Chega Para Contir Uma Palavra De Amor A Palavra De Deus Diz Que Quando Ananias Entrou Aleluia E Diz Assim Ananias Foi E Entrou Na Casa E Ponto Em As Mãos E Verso 17 Diz Irmão Salvo O Senhor Jesus Te Apareceu No Caminho Por Onde Vias E Enviou Olha A troca De Complicação Ele Já Sabia Que Deus Tinha Aparecido Para Damasco Nomeio Aleluia Para Salvo Nomeio De Caminho De Damasco E Também Aleluia Por Sua Deus Aleluia Salvo Já Sabia Aleluia Jesus Em Visão Que Ele Vinha Os Dois Ele Estava Igual Diante Deus Os Dois Tiveram Visão Os Dois Tiveram Intimidade Nesse Momento Que Era Para Se Cumprir A Ordem Divina Ninguém Era Melhor Os Dois Tiveram Oportunidade De Ter Encontro Com Deus E Naquele Momento Tentando Ele Se Ele E Não Salvo O Senhor Me Rebeu Para Que Tornes A Ver E Seja Cheio Do Espírito Santo E Naquele Momento Caiu Aleluia Dos Olhos Dele Como Se Fosse Escamas Boa Aleluia Quem Sabe Você Que Esteja Ela É Conviver Com Alguém Que Está Como Se Tivesse Tris Dramas Sobre Os Sonhos Aleluia Essa Pessoa Não Consegue Mais Ver O Pronto Pecado Natural Aleluia Não Consegue Ver Que A Natureza É Humana Que A Natureza É Diabólica Isso Isso É Sinto Na Vida Não Vem De Vida Vida Seu Aleluia Que A Nossa Natureza É Pecaminosa E Nós Estamos Naturalmente Invinados Ao Pecado Mas Quando Cristo Chega Sobre A Nossa Vida Então Aleluia As Esclamas Caem Dos Nossos Olhos E Nós Passamos A Ver Aleluia E Antes De Pôr As Mãos Ele Chama Salvo De Irmão Tanto Você Consegue Olhar Aleluia Para Alguém Aleluia Da Tua Família Que Quem Sabe Hoje Te Diz Tantas Palavras E Você Entrou No Teu Oração Tão Maguado Aleluia Alguém Aleluia Te Pediu Tanto Será Que Você Consegue Olhar Olhar Essa Pessoa E Dizer Meu E Aleluia Eu Vim Orar Por Você Para Que Essas Esclamas Que Estão Me Amarando Que Estão Me Tendo Caindo Por Terra Aleluia Foi No Amor Aleluia Foi No Amor Que Aquele Homem Foi Constrangido A Viver O Batismo Aleluia Foi No Amor Que Aquele Homem Foi Constrangido A Dar Um Passo Diferente Agora Para Aleluia Não Dar Para O Perseguidor Passar A Ser Perseguido Oh Aleluia Agora Era Pada Sim O Evangelho Mas Sabe Qual É O Problema Da Geração Lá De Trás De Agora E Quando Eu Falo Geração Não São Jovens Não Aleluia São Os Vasos Que Não Querem Ser Vale 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 São Os Jovens Muitas das Vezes Porque Ser Vale Precisa Se Então De Facilidade De Manuseio Não É Mesmo E Para Isso Não Tem Idade Não É Mesmo As Vezes Aleluia Jesus Você Quer Ensinar A pessoa Idosa Mexer Um Exemplo No celular E Ela Diz Eu Não Eu Não Mexo Nesse Negócio Batizado Não É Aquela Dificuldade Para Você Conseguir Ajudar Aleluia As Vezes Você Chega Na Casa E Você Vai Tendo Meu Deus Chega Aquele Jovem Que É Meio Arquiteto Estudando E Diz Senhor Que Na Casa Da Minha Vó Tem Tanto Tranqueiro No Meio Da Sala Vou Ajudar A Organizar Tirar A Tentulho Colocar Essa Mesa Pro Canto Que Que Ador Faz Aqui Não Moleque Já Fica Brava Não É Porque Já Está Acostumado Aquele jeito Padronizado Aleluia Mas De Repente O Senhor Me Chama Deixa Eu Te Moldar Aleluia Quem Sabe Olha Bem O Amor De Deus Para Você É Melhor Eu Entrar No Meu Coração Deixa Eu Trabalhar No Teu Ser Deixa Trabalhar Na Tua Vida Deixa Aleluia Eu Colocar Sobre A Tua Vida Um Azeite Que Vai Ser Bem Melhor Do Que O Teu Vasco Que É Quebrável Quebrável Imoldável O Teu Vasco Teu Ser Aleluia Que É Substituível O Teu Vasco Teu Ser Que É Mortal Aleluia Deixa Eu Te Moldar E Você Vai Passar Ver O Que É Para Além Dessa Divissão Física O Que É Para Aleluia Nas Quatro Várias Que Você Vive Você Vai Olhar Para Tu Esposo Como Alma Você Vai Olhar Para Teu Marido Como Uma Alma E Não Serão Então Mais Inimigos Dentro Da Pró Que Casa Mas Será Chamado Vaso Escolhido Agora A Duração do Senhor Glorifique Eu Sei Que Você Quer Eu Sei Que Você Tem Aleluia Que Que Você Teu Que E Agora A Duração Que Sabe A Postura Que Eu Aconteci Como Eu Fui Igorista Como Eu Fui Sober Para Questionar Deus Como Eu Fui Jogadora Como Eu Fui Arrogante Ai Agora Quem Sabe Por Dentro Até Tira De Salvo A Pliga Não Diz Mas Imagina Agora A cena Você Cheio Então De É Não Vou Não Vou E De Repito Deus Diz Você Vai Você Tem Que Fazer Se O Coração É Moldável Você Vai Cus Fogo Mas Se Você For Moldável Querido Você Vai Fulhando Nas Asas Do Espírito Aleluia Que Você É Nessa Noite Chega No Seu Lar Mulher Aleluia Olha Aleluia Para Aquela Pessoa Que Você Considera Um Desafio Diga Você É Para O Senhor E Para mim Um Vaso Escolhido Você É Aleluia Alguém Que O Senhor Chamou Para Pregar Para 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 Aqueles Que Não Aprendido Na Palavra De Deus Você É Alguém Aleluia Especial Alguém Que Chegou Venosa Na Tua Casa Quem Sabe Quebrou Tudo Aleluia E Satanás Põe O Coração A Reage Agora Vai Põe Para Essa Pessoa Você Vai E Abraça Aleluia Você Lama Teus Joelhos Você Não Consegui Ponder Você Olha De Senhor Ele É O Escolhido Aleluia Alguém Que Quem Sabe Até Um Pai Ou Amém Você Que Sabe Jovem Você Olha Hoje Para Tua Família O Contexto É Só De Briga É Só De Esquizão É Só Aleluia Arraixa Dentro Do Teu Próprio Lar Aí Você Olha E Você Diz É Vaso Escolhido Aleluia É Ungido Pelo Senhor Quem Quem Sabe Você Entrou Aqui Hoje Que Não Era Puro E Diz Senhor Não Piso Mais Naquele lugar Mas O Senhor Está Dizendo Haja Com Amor E Faça A Minha Obra Porque Você É Um Vaso Especial Aleluia Das Minhas Amas Olha O Senhor Diz Para Jeremias Aleluia No Livro Aleluia Jeremias Capítulo Dezoito Verso Seis Aleluia Jesus Agora Deus Você Que Quiser Você Pode Anotar A Olhe Da Tua Filha Ou A Palavra Do Senhor Vem A Jeremias Isso Para Complementar Aleluia Dizendo Levanta E Desce A Casa Do Olheiro E Lá Te Farei Ouvir As Minhas Palavras E Desce A Casa Do Olheiro Diz Jeremias E Ele Estava Fazendo A Sua obra Sobre As Rodas Com O Vaso Que Ele Fazia De Barro Quebrou Se Na Mão Do Olheiro Tornou A Fazer De Outro Passo Por Que Porque Se Quebrou Na Olheiro Conforme Que Pareceu Bem Aos Olheiro Fazer E Então Vem A Minha Palavra Do Senhor Dizendo Não Poderei Eu Fazer De Vós Como Fez Esse Olheiro Ó Sabe O O Senhor Teve Aquele Sonho E Só Estar No Bruto Das Ideias Aleluia E Faz Acontecer Porque Para Nosso Deus Não Existe Nada Impossível Aleluia Sabe O que Acontece Com Salmo Após Ele Ser Moldado Após Ele Ter Se Chamado De Filho De Irmão Aleluia Viva Escolhido O Senhor Levanta Ele Com Poder E Com Grande Algoridade Aleluia E Salmo Começa A Pregar O Nome O Nome Do Senhor Jesus E Por O J Pai Ele Começa A Falar O Nome De Jesus Ele Começa A Pregar E Ele Envia Ele Dizia Ele Mas Não É Aquele Perseguidor Ele Perseguia Jesus Por Que Ele Está Pegando Jesus E Eles Começaram A Sondar Salmo Para Tentar Contra A Vida De Salmo O Perseguidor Passou A Ser Perseguido Sabe O que Significa Não Que É Fugir Do Processo De Deus E Sabe Hoje Você Está Numa Provação Tentando Tom Da Cuda É Canção De Maravilhas Sinal Se Próximos Ares Também Pousados Sobre Ti Por Que Importa Que O Nome Do Senhor Seja glorificado Agora Deus Entendeu Que Não Era Ele Que Tinha Que Que Crescer Não Ele Tinha Que Diminuir Para Que Espírito Santo O Deus Pô Poderoso Crescesse Sobre Ele É quase a mesma coisa Quando falaram Para João Batista Não Batista Aleluia Porque Veio Ele É Maior Do Que Eu Aleluia Sabe O que João Batista Diz Ele Diz Importa Que Eu Diminula E Ele Diz Aleluia Você Consegue Deixar O Senhor Ser Glorificado Através Da Tua Vida Então Tenta Que Eu Espere Aleluia Cumpre O Teu Chamado Aleluia Estabele Seu Condição Para Ir Até Salvo E o Senhor Diz Vale Porque Ele É Vaz Escolhido O Senhor Não Quer A Sua Função O Senhor Não Quer A Nossa Opinão O Senhor Não Quer Aleluia As Nossas Rezões O Senhor Quer Sabe O que Ele Quer Que Se Cumpra O Que Está Escrito Nesta Palavra Aqui Aleluia Jesus Que A Igreja Ela Inicia Em Paz Ela Inicia Em Edificação E Ela Crescia Em Multiplicação Aleluia É Isso Aleluia Que o Senhor Quer Essa Missão Da Igreja Na Terra Crescer Em Paz Crescer Na Etificação E Crescer Na Multiplicação Fugiu Disso É De Orbe Marilina Aí O Senhor Queima A Gente E Refaz Porque Aleluia Está Fora Do Propósito Divino Mas Se Tu Te Tiver Deus Que Tu Vai Torar Bom Aleluia Sobre Saúl E Ele Vai Passar Porque A O Sangre De Deus Estará Reconfrada Sobre Ti A A A Baneza O A A Baneza Mas Temos Esse Tesouro Em Vasos De Barco Para Mostrar O Poder Que Tudo Excede Pou Em De Deus E Não De Nós Oh Aleluia O Poder Tudo Excede Ele Pou Em De Deus Se Tu Ou É Que É Pinta Na Hora Que De Não é privilégio seu É Deus, aleluia, sobre a tua vida Se tu prendas E a glória do Senhor é a manifestação A ciência da palavra É aleluia É virtuada no momento Todo mundo consegue entender a mensagem É, não é seu É de Deus Se tu vai dentro do hospital E quem está enfermo é curado Não é privilégio seu É de Deus É por isso que aquela pessoa Aleluia, minha querida Que você estabeleceu condição pra ela Na tua família Teu amigo, seja lá quem for O Senhor está dizendo Aleluia, nu e dures do teu coração Como te sinto a Ananias E disse, eu não vou Porque aquela pessoa é para mim O vaso escolhido Aleluia, Jesus, eu sou glória E se nós formos analisar a palavra de Deus Ou a pena íntegra Tem tantos versículos que falam Sobre ser vaso escolhido Sobre ser eleito por Deus Vamos, na verdade, agora analisar o último Para nós encerramos aqui Marcos capítulo 14 Diz assim Aleluia E estando ele Desperdício de um vento Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros E dar-lhe aos povos E bramado contra ela Jesus, porém, que se deixe-a Porque, amonestais Ela fez uma boa obra Porque sempre tem os povos convosco E podeis fazer-lhe o bem sempre Quando vocês quiserem Mas a mim Nem sempre me tem Aleluia, Jesus Aquela mulher tinha nardo Nardo era muito caro Aleluia era mais caro Aleluia com o vaso Que estava Aleluia ali naquele momento E olha a representação dessa palavra E agora que a mulher Ela se aproxima Aleluia, Jesus Quebra o vaso E derrama as mentes sobre a cabeça O Senhor está dizendo Quebra o vaso Quebra o vaso Quebra o vaso A minha natureza A minha natureza Quebra o vaso A minha natureza Se não quer ver Escala o vaso Quebra o vaso Quebra o vaso Todo mundo E da quem A minha natureza �� E da quem E o vaso Quebra o vaso Pra eu manifestar o meu poder Quebra o vaso Aleluia Quem sabe alguém tá dizendo Álvaro, eu quebrar o vaso É ter que orar mais É ter que chegar na igreja e começar a orar Alguém vai olhar e vai dizer Pra que tudo isso aí? Pra que tanta entrega? Pra que tanto sacrifício? Pra que tanta humilhação diante de Deus? Pra que chamar os precipitados de irmã? Pra que aleluia tudo, meu pátio? E o Senhor vai lá do céu e vai dizer Deixa ela Deixa ela, aleluia Ô glória Aleluia E te engana Aquela mulher Mas ela quebrou o vaso E o azeite foi reclamado Sobre a cabeça Aleluia de Jesus Sabe o que é o espírito? Meu Senhor disse Que vocês querem mostrar Socialmente Mas se vai fazer o bem Tira até a foto Tirei Vai entregar a sua sabácia Tô empregando A gente tem que voltar pra viver Não tem que mandar Tem que mostrar Que a igreja tá vitória Que ele trabalha Mas uma das vezes Você pode fazer o bem com uma mão Às vezes com a própria esposa Com o próprio marido Mas você faz questão de lançar em rosto Não é? Você, aleluia Faz o bem Pra esposa Pro marido Você lança no rosto O que você está fazendo E o Senhor tá fazendo Pra quem? Isso, aleluia Vocês podem ajudar Quem vocês fizer Qualquer momento Mas eu não estarei Com sempre Aleluia Aproveite o momento Aleluia Em um momento Agora Porque haverão dias Que muitos vão procurar Mas não vão encontrar Muitos vão bater Mas não terá Como se alega Aproveite o momento Aleluia Pra encher toda a farina Pra se firmar com Deus Pra testar o Senhor Ou não ter vaz Aleluia Te refazer Pra que você seja Um vaso de honra E de valor Aleluia Diante de Deus Aleluia Exato Senhor O que ficou o Senhor Pra quem? Aleluia Senhor Oh, meu Deus Em um momento O Senhor trabalhou Sobre a vida de Ananias E sobre a vida de Sal O Senhor Morou o nome de Sal Ele passou a ser chamado De Paulo Aleluia E o Senhor fez dele Aleluia Louvor Sabe quando Aquela pessoa sai do tráfico Sai do mundo Das drogas Sai da prostituição Sai do lesbianismo E vem pra igreja E aí Os três que namoram Começam a perceber E aí Já vai pregar E anunciar exatamente O nome de Jesus Na rua Não é aquele que fazia isso Fazia aquilo Foi exatamente isso Que Paulo passou Ele começou a pegar os ladramentes E os crentes Olharam Mas ele era Que nos perseguiu Ele era Que me perguntou Apóstolos Olha lá Falando em Jesus Estava estabelecendo Uma condição Para o ministério De Paulo Mas quanto mais Estabelecer a manzana Mais o Senhor Usava aquele homem Mais ele mostrava Atrás das atitudes Que o Senhor Tinha transformado Ele O Senhor Vai ser doer Eu te tirei Do lixo social E eu não quero Que você volte pra lá Eu quero Que você se reafire Na minha presença Tá publicando tudo No dia O vídeo De fora Ah A palavra Vai publicar Tá pegando Na rua Então pega Até a hora Mas se colhe Teu nome Deixa de lado Aleluia O que vão dizer Ao teu respeito Porque eu O Senhor Tenho um Pra dizer Sobre o meu Reservo O Senhor Tá a dizer Tu é Móveis Foi nesse Cheio Esse é O Senhor Esse é O Senhor Parabasco Descansa Para o propósito Da igreja Na terra E quando você Tiver a certeza Que Paulo Teve Podem prender Você Podem tentar Pegar o seu Meio do caminho Aleluia Paulo Quando ele começou A ser perseguido Até um sistinho Deus preparou pra ele Até um sistinho Pra ele Descer Aleluia Por uma janela O Senhor Preparou Colocaram Aleluia Paulo Lá E disse Que esse Teus Que não era Príncipe Ainda Já aconteceu Nada Com aquele homem Então você Tá debaixo Da tua missão De Deus Se for A missão De Deus Aleluia A tua cabeça Vai numa bandeja Irmão Irmão Foi Teu batista Aleluia Se tu tiver Encerrado Teu ministério Querido Mas se tu Não tiver Aleluia Pode acontecer O que acontecer Aleluia Pode tirar você Que a bola Não entra Porque o Senhor Ouvir o meu costo Na tua vida Aqui nessa terra Então fica firme Aleluia Seu Fires Constantes E sempre Que a bola Inscreva-se Na hora De Senhor Amém A Bíblia Para o que Que a bola Inscreva-se